Atenção, você que está me assistindo, dá uma olhadinha aqui para a televisão, tira o zóio do prato, só um minutinho porque a notícia exige uma certa atenção. Hoje de manhã, um jovem foi encaminhado para o hospital após ser esfaqueado nas costas, o cara levou uma facada nas costas, isso na avenida João Naves, bem pertinho ali, me parece da UFO, ali do Santa Mônica, meu amigo, o cara levou uma facada e aí foi socorrido no local e o nosso jornalismo está em cima dessa história, isso aconteceu agora de manhã, pouco antes do meio-dia e o nosso querido repórter Tassis Duarte, ao vivo aqui comigo, vai trazer agora direto do 17º Batalhão da Polícia Militar, ô Tassis, alguém preso, o que aconteceu com esse rapaz? A gente já tem informação aí da motivação desse crime, o cara levou uma facada nas costas, o que é isso, meu amigo? Seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Oi Júnior, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nós falamos ao vivo aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar, justamente para entender o que é que aconteceu, porque foi por volta de 9 horas da manhã de hoje, na avenida João Naves de Ávila, uma das mais movimentadas aqui de Uberlândia. Isso aconteceu por lá, esse jovem de 22 anos foi esfaqueado nas costas, como você disse, e eu estou aqui com o Sargento Agnaldo Júnior, da Polícia Militar, que vai trazer mais informações para a gente sobre tudo isso. Bom, Sargento, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Quais as informações recolhidas a partir do momento que os senhores foram acionados ali no local? Boa tarde novamente. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. É o seguinte, ali, populares passaram a informar que havia uma pessoa caída e estava sangrando. A viatura chegou ao local, viu que havia uma perfuração próxima ao ombro, do lado direito, nas costas, e acionou o resgate. E o resgate chegou lá e atendeu e levou ele para a UFO, sem risco de morte, sem nenhuma situação nesse sentido. Então, ele estava em estado belirano, não sabia falar sobre a autoria, sobre quem poderia ter desferido essa facada nele, mas está sem nenhum risco, então, por exemplo, a ocorrência de lesão corporal, e os levantamentos estão sendo feitos com as câmaras nas proximidades pela equipe de inteligência. Agora, o que se sabe com relação a essa vítima, né, porque é um rapaz de 22 anos, mas o que se sabe com relação a ele? Bom, ele possui passagens por furto, roubo e já respondeu também por homicídio, e já teve preso já, já foi preso muitas vezes. Como eu estava dizendo agora há pouco, foi um crime que aconteceu, amigo e amiga do balanço, às 9 horas da manhã, na Avenida João Naves de Ávila. Muita gente passava por ali, e ali é também uma região recheada de comércios. Isso deve ajudar nas investigações a partir de agora, por mais que a vítima não consiga detalhar nesse momento o que é que aconteceu, imagino que essas informações serão úteis, não é mesmo, Sargento? Certamente. Existem várias câmaras ali, o pessoal da equipe de inteligência está fazendo a verificação. Muito obrigado pela entrevista, Sargento Agnaldo Júnior, falando ao vivo aqui no Balanço, sobre esse crime registrado agora há pouco na Avenida João Naves de Ávila, viu Júnior? Ô Tassi, os moradores ali assustados, né, porque esse rapaz foi encontrado, vocês viram o policial contando aqui que a facada foi na região do ombro? Tudo indica que o cara queria meter o pescoço, né? Queria, a facada era para matar mesmo. Agora o pessoal ali ficou assustado, né, Tassi? E aí, como é que foi a sensação dos moradores ali assustados e, claro, acionando ali a polícia militar, que foi rápida e chegou no local e está trabalhando, inclusive, para tentar identificar esse criminoso através de câmeras de segurança, é isso? Chama atenção para quem está assistindo para ajudar a polícia aí nessa história. É, Tassi parece que não está me ouvindo mais. 20 minutinhos, mas é isso, gente, 20 minutinhos para uma da tarde. Deixa eu falar um negócio para você que mora aí na região. Coloca o nosso zap zap aí, diretor Candinho, e também o nosso querido Marcelo, a nossa equipe do Twitter. Se você tem alguma imagem nessa região, aí você está vendo aí a cena? Essas imagens foram feitas pela nossa equipe de reportagem ali na região da João Naves, bem pertinho ali de um dos terminais, né, de embarque e desembarque, do coletivo, bem em frente à UFA ali. Você, comerciante, morador aí da região, a sua câmera de segurança registrou alguma coisa? Porque, apesar de a vítima ter aí, parece que não é flor que se cheire, mas nós estamos falando de uma vítima, né, o rapaz aí no caso, ele é vítima de uma facada e tem um criminoso à solta. Então, a gente precisa ajudar a polícia nesse caso. Se você tem alguma imagem nessa região, aí, manda aí para o nosso WhatsApp, que a nossa produção está prontinha para conversar com você e receber esses vídeos. E quem sabe dá para a gente mostrar ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral, tá? Então, contribua aí, tá? Se você tiver a imagem, pode mandar no nosso zap. O Tassis continua lá no 17 Batalhão, acompanhando essa história. E qualquer atualização, se tiver prisão ou não, a gente traz aqui para você.